Fazer um Bem Fazer um Bem à tribo Ao som e ao silêncio A um amigo Fazer um Bem ao rio, ao peixe e ao mar Ao céu e às estrelas Ao ar, à terra Ocupar todos os espaços do mal Fazendo um Bem Um Qualquer Bem Fazer portar o tempo como um super-homem Pra fazer um grande bem Fazer um Bem ao velhinho e ao neném Abrir os braços e abraçar alguém Fazer um Bem ao rico e a quem nada tem Saber o Quanto é Grande Um Pequeno Bem Fazer um Bem à casa, à rua e ao país Aos nossos filhos sempre Aos nossos pais Ocupar todos os espaços do mal Fazendo um Bem Um Qualquer Bem Fazer portar o tempo como um super-homem Pra fazer um grande bem Ocupar todos os espaços do mal Fazer um bem Fazer portar o tempo como um super-homem Pra fazer um grande bem Fazer um bem, fazer um bem a si mesmo Fazer um bem a esmo